Amanhã, sexta-feira, acontece aqui no município de Rolim de Moura, na Câmara Municipal de Vereadores, uma audiência pública para debater o assunto sobre o aumento na taxa de energia elétrica no estado de Rondônia. É algo que tem preocupado a população e deixado muita gente revoltada devido aos valores abusivos. E os vereadores vão realizar a maior audiência para debater esse assunto, para achar uma solução, para tentar reduzir esses valores que têm sido assustador. Estamos fazendo isso aí, mas precisamos do apoio. Aí conclamamos, convidamos toda a população rolimorense para que participe aqui, com casa cheia, para mostrar a nossa indignação e que nós não concordamos com esse aumento abusivo. Nós que somos o estado, o grande gerador de energia, que hoje abastece estados do Brasil, de várias regiões do Brasil, então a energia nossa teria que ser a mais barata. E hoje nós pagamos uma energia, já pagávamos muito cara, a energia que nós não concordávamos com o valor que já era atribuído, mas agora com esse aumento aí nós entendemos que nós não podemos aceitar, enquanto representantes, estamos mobilizando a toda a sociedade. Convidamos também para que participe da caminhada, uma caminhada que nós vamos fazer e vamos terminar também, que toda a rede social já está publicando aí, que é no final da tarde de amanhã, do dia 15. E nós queremos também que esse pessoal da caminhada venham para a Câmara de Vereadores. Eu sei que talvez o espaço não vai suportar toda a população que nós esperamos que esteja aqui, mas é importante que nós fora podemos gravar isso e mostrar a nossa indignação, porque se nós não nos manifestarmos, subentende que nós concordamos. E o aumento da energia, ele afeta todo cidadão, afeta também que pode causar desemprego, que muitas empresas podem querer aí, como não tem condições de pagar o valor que está pagando, vai ter que apertar e ajustar a sua vida dentro das condições financeiras que passam cada empresário. E com isso nós estamos preocupados também que pode gerar um desemprego na cidade de Rolim de Moura e nós, mais uma vez, sermos aí, sofremos com a consequência de decisões que as pessoas não pensam na decisão, na consequência daquele ato, qual é o transtorno que gera a população. Isso era para os nossos representantes legais, naquele momento, discutir a pactuação, os termos dessa concessão, dessa venda para essa outra empresa e lá na oportunidade não fizeram. Então nós queremos aqui mobilizar toda a bancada federal, temos três senadores, oito deputados federais, para que lute e junto também com essa bancada reivindique o apoio dos demais deputados federais e senadores do Brasil para que ajude nesse momento que nós estamos passando. Quero dizer que a empresa também esperamos que venham representando a empresa, foi convidado também para participar da audiência pública e esperamos que todos aí também vocês passem essa mensagem e para que o maior número da população rolimorense venha participar. A caminhada vai se fazer por correr algumas ruas de Rolim e vai terminar a concentração às 17 horas em frente antiga serão hoje Energiza. Então nós, até para aproveitar a mobilização, marcamos para as 18 horas.